Eu acho que a grande mudança foi a calma, assim, porque a gente vivia uma vida muito agitada, sempre correndo, sem tempo, para conversar, para olhar no olho, para visitar um local, né? E quando a gente foi para o Motorhome, algumas coisinhas precisaram ser ajustadas, uma caixinha ser posta ali, um ajuste, uma arrumação, um lençol para fazer, e a gente começou a fazer isso tudo junto. Há alguns anos atrás, dois, três anos atrás, me surgiu o desejo de ter um Motorhome. Na verdade, eu não gostava de camping. Quando eu era jovem, acabei acampando algumas vezes com barraca, mas devido, né? Não tem aquela estrutura, mosquito, umidade, aquele negócio todo, né? Aí eu digo, não, não quero saber disso, eu vou para a minha casa de praia, vou para o hotel, e deu. Cria conforto, né? Cria conforto. Aí, há uns três anos atrás, eu comecei a olhar, vi vídeos, e comecei a analisar a possibilidade de viajar, conhecer alguns lugares, né? E aí, senti o desejo. E, de repente, eu olhei os valores e tal, e digo, não, isso não é para mim, não vou viver dessa forma. Passou algum tempo, nós passamos aqui na Santo Inácio, viemos a Gramado, e na Cruzada nós chegamos. Nós fomos atendidos pelo Sr. Luiz, e ele nos mostrou todo o Motorhome. E aí, a gente viu toda a tecnologia que a Santo Inácio traz dentro do veículo, da casa, e a gente foi para casa com o desejo de ter. Mas um dos nossos hobbies era passar sempre na Santo Inácio, quando nós íamos para a Gramado, né? Pelo menos para dar uma olhadinha, entrar nos carros. E aí eu pensei, não, vou pegar um micro, vou transformar, tal. Só que em 2020, eu tive um acidente, estava próximo a fazer, adquirir o Motorhome. Eu tive um acidente de moto, e aí desisti da ideia. No início de 2021, mês de janeiro, começou novamente o desejo de, tá, vamos adquirir, vamos adquirir. E aí ficou a dúvida, aonde comprar? Aí como a gente está aqui próximo, a gente foi a Novo Hamburgo, foi a outras cidades, aí procurou, estudou várias, né, e a Daiane decidiu, não, eu quero o da Santo Inácio. E o interessante é que o Pedro é bem exigente, né? E o Pedro teve a ideia de, de repente, a gente comprar um micro-ônibus, montar, e ele me mostrava, e eu não tinha muita paciência, porque eu dizia, ah, Pedro, eu tenho certeza que tu vai encerrar na Santo Inácio, não vai ser em outro lugar. Eu nem vou ficar olhando outros vídeos, montagens, porque eu sei que vai acabar ali. E daí ele perguntava, mostrava, questionava, e eu dizia, a minha escolha é a Santo Inácio. Daí foi aumentando aí. E como a escolha da esposa, ela é fundamental, né, então o que que acontece? E aí, claro, o desejo dela, né, determinou a escolha pra gente bater o martelo. Aí, em fevereiro de 2021, a gente fechou o contrato aqui com a Santo Inácio, né. Então, e recebemos agora em abril, dia 7 de abril, o nosso carro, estamos felizes. Já viajamos, já fizemos uma viagem, já fomos pra Caldas Novas, o nosso carro já está com 5 mil quilômetros rodados. É muito bom, né, posso dizer pra todos que vão assistir que é maravilhoso a gente viver dessa forma, tem uma estrutura maravilhosa, a gente desconecta do dia a dia, desconecta do mundo. E foi muito bom estar lá entre outros campistas, né. E a interação entre nós dois foi excelente, né. Então, a Daiane, eu fiquei feliz porque na hora de vir embora de Caldas Novas, a Daiane, ah, eu não quero ir embora, quero continuar aqui mesmo, né. Vivendo num campo onde ela nunca tinha sido uma campista, ela nunca tinha acampado, né. Então, foi assim, excelente, foi maravilhoso, né. E foi muito bonito também, porque quando nós chegamos no camping, foi a primeira vez, né. E ser recepcionado pelas pessoas que estavam ali, as pessoas vieram ao nosso encontro, nós tivemos uma pessoa até que trouxe um abacate, ah, eu trouxe um abacate da minha fazenda, gostaria de dar pra vocês. Então, assim, ó, essa proximidade que a gente forma ali, essa amizade, ela é bonita, né, e ela é fácil de se fazer, essa amizade. E ela é simples, né. É uma amizade simples, né, aquela amizade construída pelo que você é, ou pela tua condição financeira, né. Até porque quando você está no campo, você está totalmente à vontade, ninguém olha, né, quem é você, qual a tua profissão, ninguém te pergunta, né. Então, é uma amizade simples, e isso aí é importante porque você valoriza o ser humano, não o que o ser humano é, né, se ele é médico, se ele, qual é a profissão, se ele é empresário, não, o importante ali é você viver a tua vida, né, e tirar o melhor proveito disso. Ela trabalhava muito, então ela saía às sete e pouca da manhã de casa e voltava quase sete horas da noite. Então, ali ficávamos ali conversando alguns minutos, íamos pro celular, dormíamos, né, de manhã cedo ela acordava e já ia pro trabalho. E eu dizendo pra ela, olha, nós precisamos ter um tempo pra nós, porque a vida, ela é muito rápida, ela passa muito rápido. E quando eu tive o acidente há dois anos atrás, isso fez a gente rever alguns conceitos da vida, e de viver de uma forma que a gente pudesse, né, pelo menos aproveitar um pouco de nós dois, né, no nosso relacionamento, os nossos filhos já estão grandes, então já estão tendo a sua vida já independente, não depende mais da gente em casa, né. Então, tudo isso acabou sendo no momento certo. Então, acabou favorecendo esse momento, e pra nós, né, está sendo muito importante, e vai ser muito importante, né. É, e esse acidente do Pedro foi, eu acho, o ponto principal, assim, né, porque a gente ficava adiando, como eu trabalhava muito, eu ficava adiando, mais adiante eu vou parar. E quando o acidente aconteceu, a gente percebe que, de repente, a vida acaba, e tu não fez o que tu queria, tu não esteve com a pessoa que tu ama, e aquele acidente fez a gente repensar muita coisa. E um dos pedidos, né, da família, assim, de alguns da família, foi, Pedro, vende a moto, né, nós não queremos mais que daqui a pouco tu passe pelo que tu está passando, foi sofrido ainda, o Pedro tem algumas consequências, né, e a ideia de ir para o motorhome, sim, foi brilhante. Porque eu disse, eu ficar parado, não vou, não vou ficar parado em casa, só aguardando ela chegar do trabalho, né, não vou, eu vou, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso inovar, eu preciso sair, né, então a moto era aquela forma para mim viajar, para mim sair. Infelizmente aconteceu esse acidente, né, não foi numa viagem, foi aqui próximo, né, próximo à minha residência, mas foi o pedido da minha esposa e de uma de minhas filhas, né, que eu vendesse as motos, que eu tinha quatro motos, né, e então que eu vendesse e curtisse a vida de uma outra forma. Então aí foi quando voltou o desejo do motorhome, né, então eu digo, não, então vamos aproveitar a vida aí. E eu comprei, assim, ó, com o desejo de não vender, né, adquirir e ter para a minha velhice, né, então hoje eu estou com 56 anos de idade, né, espero aproveitar muito, espero que esse seja o primeiro, né, que daqui a pouco venha outro, né, então aproveitar realmente e viver a vida dessa forma, né. Eu acho que a grande mudança foi a calma, assim, porque a gente vivia uma vida muito agitada, sempre correndo, sem tempo, para conversar, para olhar no olho, para visitar um local, né, e quando a gente foi para o motorhome, algumas coisinhas precisaram ser ajustadas, uma caixinha ser posta ali, né, um ajuste, uma arrumação, um lençol para fazer, e a gente começou a fazer isso tudo junto, né, e a gente estaciona, para, conversa, né, e esses momentos, assim, a gente consegue ver um passarinho, um macaquinho lá na árvore, e a gente conversa sobre... que apareceu lá na roda do motorhome, né. Então, assim, a gente está percebendo o mundo, né, a gente tem muitos estímulos... Vida, né? É, a gente tem muitos estímulos hoje, o trabalho, ele requer muito de gente, mas tu poder parar, né, visitar alguém, a minha mãe, né, a gente vai lá, foi lá, parar, olhar para ela, conversar com calma, continuar a viagem... sem a pressa do retorno, né. É. Porque a gente visita a sogra, né, mas vai e já volta, né. Agora não, agora a gente tem a estrutura, né, então a gente vai, assim, mudou, vai mudar mais ainda, né. Agora, uma coisa interessante que me veio à mente é assim, ó, quando eu peguei o 6.9, eu peguei e disse para a minha esposa, eu não vou pegar um carro grande, eu vou pegar um carro para mim e para você. Porque é o seguinte, os meus filhos já têm a vida para viver, eles têm muito o que viver, nós é que temos o que viver, né. E a princípio eu me preocupei e achei que o carro seria muito pequeno. E eu fui ajeitando as coisas, cada coisa num devido lugar, e fui montando, botando uma caixinha, decorando, ajeitando, e sempre sobra espaço para colocar mais alguma coisa. Me chamou muito a atenção nessa viagem isso, que ainda tem lugar para colocar mais coisas para levar, né. Mas o que que mudou? Claro, aproximação, diálogo o tempo inteiro, dialogando, conversa, aproximação, ela fazendo uma coisa, eu fazendo outra. Então, assim, é tudo junto. Nós já nos dávamos muito bem e o motor Honda Santo Inácio, nos aproximou. Nós sempre tivemos uma relação maravilhosa. E tenho certeza que a relação daqui para frente vai continuar melhor ainda, né. Porque a gente vai estar mais próximo, né. Então, é maravilhoso. E tem sido, assim, maravilhoso. A gente chegou em casa de viagem no domingo agora, hoje, terça-feira. Desculpa, hoje, quarta-feira. Mas na segunda, a gente já se olhou e disse, e agora, onde é que a gente vai, né. Então, amanhã a gente já está saindo, vamos fazer uma viagem curta, mas a gente já está saindo, já vai ficar uns cinco, seis dias fora novamente, para depois retornar. Então, é uma sensação diferente e maravilhosa. Os planos sempre foram Argentina, América do Sul. Então, a próxima viagem definitiva, assim, que é o propósito, né, é Argentina, Ushuaia, Chile, Peru, toda a América Latina. Depois fazer o litoral do Brasil. Fazer o Brasil. Como a gente mora no Sul, o objetivo é chegar, abril, maio, começou a esfriar, vamos para o Nordeste. E vamos ficar lá dois, três meses, depois a gente retorna. Então, já está os planos traçados para isso. E para isso acontecer, uma coisa importante, é a escolha do melhor. Sabe? Então, houve muita escolha para a gente escolher a Santa Inácia. Foi muito estudado, né, Pedro? Foi muito estudado. Eu não vim para a Santa Inácia, sim, eu vou comprar o Santa Inácia, porque um amigo comprou, ou porque alguém indicou. Não. Eu vim para a Santa Inácia porque eu escolhi e julguei que aqui tinha o melhor. Né? Atendi a todas as minhas necessidades. É... Desde o... Desde todo o mecanismo utilizado, toda a tecnologia que está sendo usada. E quero também deixar, assim, a... Como eu estou perto, para mim é maravilhoso. Eu posso subir aqui, olha, me ajusta isso, faz aquilo, me coloca mais alguma coisa, tal. Então, o atendimento que a Santa Inácia está me dando, eu só tenho a agradecer, tá? É o atendimento de uma empresa que preza pelo melhor do cliente. Então, essa foi a escolha. Não que as outras empresas não façam carros excelentes. Fazem. Mas entre todos os estudos que eu fiz antes de adquirir, a opção foi, no final, a Santa Inácia. Por isso que a gente entrou naquela fila, né? Fevereiro de 2021 para ser entregue, né? Em abril de 2022. Valeu a pena esperar, né? Valeu a pena. Eu acho que estar mais próximo do Pedro foi muito bom, né? Poder viver momentos, assim, com calma, porque a nossa vida era corrida, a minha vida um pouco mais. e o propósito de vida hoje é viver a vida. Conhecer lugares, passar bons momentos juntos, aguardar os filhos, porque eles já sinalizaram para a gente, só avisa onde vocês estão, porque nós vamos até vocês. Então, a gente está esperando, sim, os filhos. Queremos todos eles juntos. E é viver, né? São momentos que valem a pena com a família. Eu acho que esses são os momentos fundamentais. Tudo passa na vida, mas esses momentos de estar junto, isso fica para sempre. É. Viver a vida sob rodas é diferente, né? É uma coisa que soa diferente, mas é uma realidade prazerosa, porque você não está somente num lugar, né? Você pode ir para onde você quiser. então é algo prazeroso, né? E é emocionante e motivador. E o ser humano, ele procura sempre a emoção, a motivação, é estar bem consigo próprio. Eu acho que viver hoje, o que mais chamou atenção é quando você sai em viagem, você está bem consigo próprio. Então você tem, além de viajar, que é bom, é gostoso, de qualquer forma, mas você ter a sua própria casa, o seu próprio conforto, você não precisar fazer as malas, você ter o seu próprio banheiro, ter o seu chuveiro, então isso é a sua cozinha, isso é maravilhoso, né? Então, e é gratificante demais você ter essa união entre o casal, né? Então é excelente. Eu acho que a motivação, a emoção, ela, para mim, tem sido muito fundamental.